Essa é a condição de quem fotografa a guerra. Você chega no início, é muito complicado, e no fim passa a ser a sua forma de vida. Diferentes olhares sobre a fotografia. A fotografia tem que te tocar em quatro lugares. Na cabeça, nos olhos, no coração e no estômago. A minha história é fotojornalismo, é opinião. Ela nunca é imparcial. Eu gosto do acaso. O CACAS é meu parceiro há anos. Não perca o Estação Cultura Especial Fotografia. Segunda, dia 28, 15 para 1 da tarde.